A gente vai repercutir hoje um caso que tem chamado a atenção do país inteiro, que são as mortes que aconteceram lá em Sorriso, na cidade que... Acho que ele é um pedreiro, estava trabalhando como pedreiro, vizinho à casa das vítimas. Elas estavam sozinhas, o marido tinha viajado e o pai, e ele se aproveitou desse momento e cometeu violência sexual contra essas quatro mulheres, a Clayce Calvi Cardoso, de 46 anos, e suas três filhas, meninas de 19 anos, de 13 e de 10 anos. Não satisfeito com a violência sexual contra elas, ele só não violentou a menorzinha, parece que de 10 anos. As outras três ele violentou e não satisfeito, ele tirou a vida delas. Ele acabou com a família inteira, enquanto o pai e marido estavam ausentes, trabalhando. Ele é caminhoneiro, estava na estrada e estava preocupado, né, Renato? Porque ele ligava para a esposa, ligava para as filhas, ninguém atendia, ninguém dizia nada. E como ele estava longe, ele não sabia o que é que tinha acontecido, né? E o perigo morando ao lado, porque ele estava trabalhando numa construção, ao lado da casa das vítimas. Olha, eu fiquei bastante chocada quando eu ouvi esse caso, Renato, porque, gente, é muita maldade. É, é, não, a gente não tem nem o que comentar. É, quem gosta, assim, de, de, dos pensadores, de frases, já ouviu uma frase de Shakespeare que diz o seguinte, Renato, que o inferno está vazio, porque todos os demônios estão aqui. Isso é um demônio. E eu penso... E não tem uma pena no Código Penal que possa acalmar o coração dessa família, dos que ficaram, do marido, do pai. Não tem, ele pode ficar preso por 100 anos. Para mim, eu, como se eu fosse da família, para mim não seria suficiente. Se ele morresse de imediato, seria muito brando para ele, porque não teria sofrimento. Então, eu não consigo vislumbrar uma pena no nosso Código Penal que pudesse acalmar o coração. Depois de uma barbárie que esse demônio cometeu. Você sabe que, eu sempre digo que homens de valor se posicionam, né? Uma situação como essa, é impossível nós não criticarmos o nosso Judiciário e Congresso Nacional Brasileiro. Ele já tinha cometido crime, né? É. E por que eu quero falar isso, né? Além de ser um criminoso reiterado, você tem um pensamento do seguinte. Um camarada desse vai ser condenado por quatro feminicídios, né? Ele vai ser condenado, né? Por abuso, sexual, ele vai ser condenado por estupro. Tem vários agravantes, né? Ali, digamos que ele seja condenado a 50 anos de prisão. Se ele fosse condenado a 100, para mim, não estava pouco. Mas ele não vai ficar, Ali. Sim, não vai, com certeza. Nós temos casos aqui no Piauí, não vamos para longe não, do Pablo Campos, que eu tenho que falar o nome do vagabundo, né? Que foi condenado a 22 anos de prisão, mas com três anos foi colocado em liberdade com medida cautelar. Matou uma mulher e tentou matar outra. E aí o grande X da questão é esse, né? Você fala do Código Penal Brasileiro. Ele não é cumprido. Nós temos um Código Penal no Brasil que não é cumprido. O camarada é preso há 40 anos, mas só passa dois, três anos na cadeia, né? Então, se você acha que o Código Penal não traz satisfação à punição, ao criminoso, você imagina a realidade. Você imagina o que passa, por exemplo, a família da Aretha Dantas, né? Que o ex-companheiro dela, além de ter dado mais de 20 facadas no corpo dela, ainda passou por cima dela duas vezes com o carro e está há seis anos respondendo o processo em liberdade, né? Esse é o Brasil. Infelizmente, só perde quem morre. É, infelizmente. Agora, Renato, pelo amor de Deus, que maldade é essa? Você tirar a vida... Você acabou de falar. ...de quatro pessoas? É o demônio, né? O mundo sempre foi composto pelo bem e o mal. Eu sempre falo que isso é bíblico. Desde que Caim matou Abel por inveja, você vê a maldade do mundo, né? Então, não adianta. Tem gente que fala assim, ah, mas Jesus não prega a guerra, Jesus prega a paz. Eu vou falar uma coisa pra você, meu camarada. Se você é do lado bom da força e você vê uma mulher, uma criança sendo violentada, agredida e você não faz nada, você é um covarde. Você não vai ser salvo, não. E acabou de passar pro outro lado, né? É, acabou de passar pro lado do mal. Muito bem colocado ali. Renato, a gente tem aí, pra completar, assim, esse momento de tristeza, de revolta, porque a gente se... Nós temos empatia, a gente se coloca no lugar desses familiares. Você imagina, Renato, esse marido chegando em casa e sabendo de uma informação dessas. Primeiro que ele perdeu a família dele inteira. Acabou, a vida dele acabou. Não, podiam ter matado ele também, se fosse eu no lugar dele. A minha vida não faria mais nenhum sentido, perdendo três filhas e a esposa. Não, o que ele quer não é morrer, não. Ele quer matar o cara. Ele quer o pior pro cara. O pior pra esse cara ele quer, com toda certeza. Matou as filhas dele, matou a esposa dele. Eu seria presa, porque eu faria isso, Renato. Me perdoe aí os direitos humanos e quem quer que esteja ouvindo, que não concorde com violência, mas olha, é muito revoltante. Humanos não, seja justo. Primeiro porque essas mulheres não estavam fazendo nada de mal contra esse monstro, esse demônio. Nada, nada, nada. Elas estavam na casa delas, cuidando da vida delas e simplesmente ele chegou. Meu Deus, todos, Renato. Ele matou todas. Ele não deixou ninguém da família do rapaz. E ele já estava preocupado. A gente tem um áudio, inclusive, dele falando com uma pessoa, um colega de trabalho, pedindo pra dar uma checada, porque ele disse que não conseguia contato com ninguém da casa dele. Mal sabia ele que a filha e as esposas estavam mortas por um louco, um demônio, que simplesmente estava olhando por cima do muro enquanto estava fazendo a construção e pensando nas maldades que ele iria fazer com as meninas. Uma criança de 10 anos, gente. Uma de 13. Uma menina de 19 anos que é super jovem, com a vida inteira pela frente. A mãe também. Olha, não, é revoltante. A gente não tem nem palavras. Vamos ouvir aí o áudio do marido, do pai? Ô, bicho, deixa eu perguntar pra você. Você tem algum amigo ali em Sorriso ali que faz uns corre pra gente lá, cara? Rapaz, eu tô desde sexta-feira, cara, de noite sem contato com a minha família lá, com a minha mulher, minhas filhas, cara. Tudo desligado, os telefones, louco. Eu já tô ficando preocupado aqui, cara. Eu mando mensagem, não me responde. Eu ligo no WhatsApp, não atende. Eu ligo no telefone normal. Vai direto pra caixa de mensagem. Só que daí não tem nem como eu passar endereço pra ninguém, né, cara? Eu achei que você tava em Sorriso. Eu pedi pra você ir dar uma olhada lá pra mim, passar lá em frente de casa. Olhar por baixo lá do portão, ver se o carro tá em casa. Ver se tem algum movimento de gente lá. Rapaz, eu tô preocupado, cara. Desde sexta-feira, o último contato com elas foi na sexta-feira à noite. No sábado de manhã, ontem de manhã, mandei mensagem. Não me responderam, e nada, e nada, e sempre responde, cara. Você imagina, não é, Renato? A gente se coloca no lugar dele. Quando ele descobriu realmente, de fato, o que tava acontecendo. Gente, olha, Deus tem que dar muita força pra esse homem. Muita força. Porque eu não aguentaria, eu não suportaria tamanha dor de perder três filhas e a esposa, de maneira covarde e violenta, como ele perdeu. Não sei, assim, eu não, acho que eu não suportaria, não. Você podia logo me matar, fazer o que você quisesse, porque não prestava mais pra nada. Nada, nada, nada. Eu não sei como é que esse homem vai conseguir continuar a vida dele, que ele vai conseguir sobreviver diante desse abalo, dessa tragédia na vida dele. Esse demônio não sabe o mal que ele provocou. Ele não tem a menor noção, porque ele não tem sentimento, né? Então, e ele acabou deixando uma pegada de chinelo, Renato, sobre uma poça de sangue. E uma das meninas, eu não sei se foi a mãe ou uma das filhas, acabou lutando com ele, se defendendo e ficou com um tufo de cabelo na mão. É DNA puro, né? E aí os peritos chegaram muito rapidamente, graças a Deus, a nossa tecnologia é maravilhosa em 2023 e a gente consegue descobrir rapidamente, por conta de uma unha, um cabelo, qualquer coisa que deixe rastros do DNA da pessoa, chega-se rapidamente ao autor do crime. E esse demônio foi abordado pela polícia e disse, não, eu estava aqui dormindo, não sei, não sei. Cara mais limpa do mundo. De uma frieza assustadora. E a pergunta que fica é, onde estava o Estado para proteger essa família? Onde está o Estado, já que não pôde proteger, para punir esse criminoso? A gente vai escrever na história, aí com toda certeza, mais um caso de impunidade. Caso bárbaro. E a gente fica se questionar, até quando? Porque, olha, errar é humano. Permanecer no erro, senhores deputados, magistrados, legisladores desse país, é burrice. Não sejam burros, pelo amor de Deus. É muito triste, viu? Muito triste. Esse caso aí, Renato, é de cortar o coração, assim, é de deixar a pessoa em frangalhos, penalizada, abalada, sem motivos para continuar. Porque é um abalo muito grande, muito grande. E como eu citei, não tem uma pena que possa ser colocada em prática do nosso Código Penal, que vai acalmar o coração desse pai e desse marido. Pelo menos, para mim, se eu estivesse no lugar dele, nada serviria. Nem a prisão, nem a morte, não sei nem o que é que se poderia fazer com um animal desse.